Se liga na Câmara, conheça quem são os vereadores e as funções que ocupam no Legislativo em 2023. A Câmara conta com 17 comissões permanentes. Elas são responsáveis pela análise dos projetos, conforme o tema. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e dos animais. Presidente, Lindsay Cardoso, Cidadania. Vice-presidente, Daniel Bassi, PSDB. Relator, Ronaldo Carvalho, Cidadania. Suplente, Lurdinha Granzotti, União. Suplente, Luiz Amaral, Republicanos. Suplente, Dela Mota, Podemos. Siga as nossas redes sociais e acompanhe a TV Câmara no canal aberto digital 6.3.